Como é que é meus açudos? Vamos já para mais um vídeo e como vocês estão a ver na capa, mais um vídeo sobre o GT Amarelo, que agora já está mais amarelo e mesmo amarelo e com tudo amarelo. O nosso amigo Paiga mandou-me uns áudiozinhos no WhatsApp e disse, Paulo Euro, o carro já está amarelo, toma lá aqui uns videozinhos que a gente fez aqui do processo e olha só como é que está, mas entretanto passa cá para veres o processo, veres alguns pormenores e falarmos acerca da reparação do eixo, etc. Mas mandou-me logo uma listinha de material que eu tenho aqui, tenho ali a caixinha da Autoparts, o material veio todo da Autoparts Logística e tirei aqui só um material para vocês verem, tenho aqui uns rolamentos, ele mandou-me também a dizer que o carro precisava de pastilhas, tenho aqui pastilhas e mandou-me também a dizer que precisava de uns cubos, eu vou-vos mostrar, também temos aqui uns cubos. Resumindo, precisamos de material para o eixo da frente e material para o eixo de trás. Vamos tentar fazer a reparação do eixo de trás, ver se aquilo já fica direitinho e tenho aqui algum material. Material esse que o amigo Paiga viu assim a olho fazia falta, depois quando desmontar é efetivamente o eixo, se faltar mais alguma coisa a gente pede mais material à Autoparts, mas não quisermos estar a mandar vir já à maluca sem primeiro desmontar e diagnosticar mesmo o que é que é preciso. Isto, de certeza que é preciso, porque é sempre preciso, portanto o resto logo se vê. Também vamos fazer o quê? Vamos levar o coletor de admissão a dizer 16 valvas, tínhamos ido buscar há uns episódios anteriores, porque aquele que está lá foi raspado, não faço ideia porquê, então vamos montar um coletorzinho com 16 valvas, com mandalé para estar ali tudo nos trinques. Bora, má friends, eu vou-vos deixar com umas filmagens do processo de pintura, fiquem por aí, apreciem aquele canário amarelo, já fiquem aqui as mãos todas sujas, apreciem aquele canário amarelo que o nosso amigo Paiga meteu aquilo mesmo nos trinques e entretanto, enquanto vocês veem essas filmagens, a gente chega lá e vamos falar com o homem, vamos mostrar o carro com esta GoProzinha mesmo ali ao perto, mostrar o que é que foi feito, como é que foi feito, porque é que foi feito e falar um pouco com os homens, ok? Vai, fica por aí, espero que gostem deste conteúdo, porque eu estou a gostar do nosso canário. Toto vai, bora lá, a Alto Magrido. He, he! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E AMAREL Vocês lembram-se Isto tava tudo amarelo Agora Já temos aqui estes promenorzinhos Que fazem toda a diferença E malta, estou com uma curiosidade de ver este carro todo montado, que nem é bom. Já temos os apoios dos faróis no voeiro aqui também metidos, depois é só encaixar. É só encaixar os faróis, não é? Os faróis no voeiro, exatamente. Top, 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 top. Uma das peças falta tentar ainda, será que os freezes aqui em preto? Os freezes. Exatamente, que eu vou fazer. E eu acho que vou conseguir trazer a tempo os freezes laterais. Ah, sim. Mandei fazer réplicas, que não há originais, não se arranja nem usar, não há. Não estás fazendo 3D aqui? Eu mandei fazer em 3D. Vamos rezar para que fique bom e depois trazemos aqui para o amigo montar. E ficava a condizer os freezes todos. Sim. Aqui atrás, mais um pormenor com bico-píclica também já fez. Pintadinho aqui, a traseira toda, atrás do para-choques, independentemente disto não servir, não é? Sim, sim. Mas foi toda pintadinha. Pessoal, quero só deixar aqui uma pequena nota. Uma notazinha? Isto é uma pintura, mas é uma pintura daquelas que nós fazemos com tempo. Claro, 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 claro. Por norma, não são situações que nós, numa pintura geral, chamada ou normal, isto não é pintada... Isto é o chamado banho. Exatamente, perfeitamente. Não vamos tão ao pormenor. Isto porque eu sei que vocês vão querer saber preços, não é? Claro, claro, isto serve para quê? Para mostrar aqui que a malta faz, seja o chamado banho, seja mesmo por dentro, por fora. Vocês escolhem, mediante o tipo de trabalho, mediante o tipo de preço. Ora, isto está o quê, não é? Não podem querer marisco ao preço de caracões. Exatamente. Isto é um preço e uma pintura geral um banho é outro. Ok. Tudo o que está a mostra foi pintado, tudo o que é para tapar. Ah, deixa-me mostrar aqui a malta, foi pintado aqui por dentro, aqui por dentro, aqui assim, tudo por dentro, foi tudo pintadinho. Estão a ver? Caraca, botão. Tudo pintadinho. Não, a malta viu. A malta viu. Tranquilo. Viu, viu. O carro que apanhou bem. Aqui em baixo, mais um pormenor, já temos o suporte da roda suplente. Sim. Com encaixe. Tudo. Amanderex. Deste lado, o amigo comigo já está a tratar das maxilas. Sim. Por cinzento, tirar aquilo vermelho. Por o carro mais padrão possível. Agora. E digamos. Tens aqui uma dúvida. Qual é a dúvida? Aquela que tu me disseste. Queres cor as maxilas? Vermelhas? Vermelho. Ou de origem? Vermelho, vermelho? Ou prateado de origem? Porque ela não estava bem vermelha. Estava assim a puxar para a cor-de-rosa. Estava assim a puxar para a cor-de-rosa. Eu acho que vermelho no amarelo fica a vagir. É? Para subir na jante. Mas mostra a malta aqui. Fiz dois testes. Temos umas em prata e temos umas em preto. Pois é. Temos aqui em prata. Temos estas aqui a preto. Ou pomos vermelho. Deixem nos comentários. Sim. A malta decide. Prata. Vermelho. Ou preto. Temos aqui já o coletor. Este coletor é aquele tal que falta a tampinha. Temos aqui já um coletor. E entretanto amigo Paiga dá aqui uma ajuda. O que é que tu me tinhas pedido? Então. Olha vai lá tirando daí que eu vou mostrar aqui a malta. Com os preços. Reparação. Exatamente. Então é assim. Nós precisávamos aqui de um pouquinho de reparação ali para o extraz. Para o extrazer não é? Exatamente. Exatamente. Apesar de ele ter vindo solto. Mas ainda assim ele... Precisa dos arruamentozinhos. Sim. Isto já não é de feito. É feito eu naqueles... Tinhas-me falar também das pastilhas. Está aí. Pastilhas. Estão os cubos. Estão os cubos também precisam. Não me engano. Os bialetes. Exatamente. E as pastilhas traseiras. Como vocês vão poder ver estão no fim mesmo já. Estão mesmo no tal. Estão mesmo no tal. Aqui as pastilhas de travão foi 16,82. As barras foi 20,67. O jogo de reparação 51,66. E o cubo da roda 37,63. Veio aqui uma dobra. O material todo da Auto Parts Logística. Foi quem enviou aqui o materialzinho para o Mico Iga agora. Pumba! Chegaste à frente. E agora? O que é que falta aqui agora? Porque eu já experimentei montar. Tirar as molas de rebaixamento e pôr uma mola original. Original, sim, sim, sim. E reparei que o cubo da Mangadeixo desfez-se. Ao tirar aquele. Tanto se a desfazer. Sim. Sim. Ok. Então... Falta reparar hoje. Temos aqui o material em princípio todo. Se faltar mais alguma coisa. Vamos ver que Iga depois diz. Fala com o nosso Auto Parts e mandamos vídeo. Mas ponto de situação para o vídeo de hoje. Iga. Conseguimos mostrar um GTI já... Um bocadinho. Sim. Já pintado. Já com melhor aspecto. Se quer mostrar uma coisa. E falarmos também vídeo. Vocês agora vão ver. O quê? O quê? Isto aí. Já começas aqui a mandar no meu vídeo. Eu já não mando nada aqui. É o quê? Ah, já sei. Já sei. Já sei. Já sei. O pormenor do estrago. Dos PSAs. Exatamente. Capos GTIs. Tira aí desse lado então que eu filmo deste. Ok? Isto aqui que estraga-se. Isto estava tudo estragado. Tudo, 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 tudo. E olha agora. Tem um bocadinho de pó. Mas se eu limpar aqui o pó... Está tudo certinho. Tudo feitinho em condições. Parece que não se passou aqui nada. Foi o tratamento antiflugem. Parece que não se passou aqui nada, companheiro. Esta peça também foi pintada. Ah, sim. É o acabamento que faz o acabamento do forro, não é? Sim. O forro do texadilho, sim. O forro do texadilho. Sim. Tivemos que o tirar, não é? Para tratar isto. Sim, para tratar isto. Porque a ferrugem aqui parece uma coisa, mas depois ela entranha lá para dentro. Malta, eu fiz uns videozinhos com aquilo como estava. Não sei se o Yuri vai mostrar se não, mas... Está tudo aqui acompanhado. Ah, tanto. Tem tudo aqui acompanhado. Então, olha, este é o ponto de situação do nosso GTI-zão. Tal e qual. Amarelo. Para o próximo episódio, o que é que nos espera? Já ele pronto? Para o próximo episódio é a entrega. É a entrega? Exatamente. Assim de repente, está prometido, está prometido. Está prometido, então. Então hoje, para o episódio de hoje ficamos por aqui. Foi isto que quisermos mostrar. Uhum. Queres acrescentar mais alguma coisa? Queres sempre de alguma coisa? Algum pormenor? Ah! A gente, quando estiver a ver aqui, lembra-se. Ah! Tenho aqui uma pequena surpresa para ti. O que? Olá! Agora foste ali dentro daí reparar. Ou não? O que é que fizeste aí? O que é que falta aqui? Ah, falta o banco. Ya. Mas estão todos? Estão, estão todos. Falta este. Falta o banco do condutor, que era o... Ah, o tal que estava roto. Exatamente. Então, já foi para o tratamento? Já foi para o tratamento. Para o nosso amigo Brazuca? Para o nosso amigo Brazuca. Pois, porque o nosso amigo, ele tem de trabalhar aqui com a vossa casa, portanto. Ok, bem jogado. Bem jogado para a frente. Bem jogado. Então, quer dizer, vamos ter um jeito de arranjar de chapa. E... De banco. E com o bancozinho que era o único. E mecânica. O único. O resto estava assim. Pronto, isto agora está assim aqui, mas vai ser tudo tratado. Sim, isto vai ser tudo tratado. Vocês sabem. Isto a malta da colisão de pinturas, isto é mesmo assim. Isto é tudo lavado. Isto ao fim bate tudo certo, é ou não é? Tudo. Ao fim bate tudo certo. Então malta, eu acho que ficamos por aqui, para o episódio de hoje. Olha, olha isto. Amarelo top. Vamos lá ver se eu não tenho que obter uma bateria ao Yuri. Porque ele já não tem bateria. Não, essa bateria foi nova. É nova. Essa foi nova, foi nova. Não é só pôr na carga. Eu tinha a velha, ainda aguentou-se com as recargas que lhe fiz, depois acabou por morrer. Eu fui de férias e a malta olha. E essa é nova. Essa é nova. Essa não pode morrer que essa é nova. Mas também se tiver morrido tem galantia. Tem galantia. Vai malta, fiquem por aqui na descrição. Vou deixar aqui os links do amigo Paiga. Da auto Margarido. E pronto. Isto tudo está-se a vestir. Está. Está quase. Está-se a vestir. Aguardem pelo próximo episódio que vai ser. Ele já todo pintado. Todo montado. Com as jantes. Sem aquele preto. Sim, sim. Ah, estão aqui as jantes. Estão ali à espera da tinta. Estão aqui. Agora. Estão ali à espera da tinta. As quatro e ali está a suplente. Exatamente. O homem quer acabar o vídeo. Mas eu não odeio. Espera aí. Eu não quero acabar. Eu faço como tu quiseres. Sim, estas jantes pretas. O que é que nós vamos fazer? Agora vou tirar o ar das jantes. Vou descolar os pneus. Tirar os pneus fora. Lixar. Dar uma tinta. Cor original. Cor original. Prata. Prata. Ou silver. Silver das jantes. Para ficar aqui topzão. Sim. Para combinar com o amarelo. Claramente aqui a jante suplente para a malta ver. Isto ainda bem encaixar na roda suplente. Exatamente. Estamos a fazer aqui uma recuperação. Mesmo neste sentido. É mesmo bacana. Não tínhamos uma porrada de peças. Temos vindo a adquirir e a montar. Vai ficar fixe. Vai ficar fixe. É certo que este trabalho é um trabalho demoroso e algo despendioso. E é um trabalho bom. Mas também fazemos os banhos normais. Fiquem descansados. Sim. E temos prazos muito curtos de entrega. Os homens escolhem. Sim. Tal e qual. Os homens escolhem. Tal e qual. Bem. Agora sim. Ficamos por aqui. Obrigado. Aguardo ansiosamente pela finalização. E acho que o malta aqui também. Ah para o Natal. Olha. Ao tempo que eu demoro a lançar e a editar os vídeos. Não sei não se não estás a bater certo. Não sei não se não estás a bater certo. Se calhar. Bem malta. Fiquem bem. Vou deixar na descrição mais uma vez. O link da Auto Margarido. Do amigo Paiga. Se ele quiser. Claro. E pronto. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande agar. Tchau pessoal. Tchau. Tchau.